Semana Honey Millie A gente falou sobre a linha acadêmica Hoje a gente vai começar a falar sobre a molde made Que é uma linha mais profissional da Honey Millie Principalmente quando a gente fala em técnicas úmidas Como aquarela, enfim Algo interessante a perceber É que muitas pessoas confundem o molde made com 100% algodão E a gente vai mostrar pra vocês Que na verdade o termo molde made não está ligado ao 100% algodão Bom, a linha molde made, como eu falei pra vocês É uma linha profissional, é uma linha mais top da Honey Millie O molde made, a gente vai ter 4 possibilidades de produtos Começando pelo Leonardo Que é um papel de 100% algodão Com 600 gramatura Ou seja, é um papel bem espesso Que aguenta bastante água E assim, ele é fantástico É um dos que tem mais tempo na aquarela Que o pessoal curte Que dá um acabamento e um peso diferenciado pro seu papel Todo mundo que pega no Leonardo pela primeira vez Acha que tem duas folhas juntas Justamente por causa dessa textura Pouquíssimos papéis no mercado vão ter 600 de gramatura Ainda na linha molde made, a gente vai pro Tanner O Tanner já é um 100% algodão Com 300 gramatura E aí a gente tem o Cezane Que fecha aí a trindade, digamos assim Da linha molde made Também 100% algodão E com 300 gramatura A diferença eventual entre Cezane e Tanner Conta muito no alinhamento das fibras Aí é uma coisa bem específica Que o gosto vai variar de artista pra artista Como eu comentei com vocês O molde made Ele não está ligado à composição do papel E sim à forma como o papel é feito O molde made É uma fabricação Onde o papel é feito Numa forma redonda Numa forma redonda Numa forma redonda, pessoal E ele acaba no final do processo Esse processo, na verdade Ele acaba sendo muito parecido Com o processo artesanal O que vai dar um posicionamento de fibras Enfim, diferenciado Dos papéis da linha acadêmica Ou de outras linhas De outras marcas Que tem um papel mais industrializado Mas como eu falei pra vocês Isso não se refere à composição do papel O papel preferido Preferido não, mas o papel mais A composição mais Que os aquarelistas normalmente mais gostam É o 100% algodão Mas o molde made É composto por um quarto integrante A linha molde made Que é a linha Honey Miller A linha Honey Miller Ela é 100% alfa celulose Porém Ela é fabricada nos mesmos moldes Do Cezanne Do Tanner E de Leonardo Ou seja Em uma forma redonda O que vai dar um fibra O que vai dar justamente Aquele posicionamento das fibras De forma mais harmoniosa Que vai interferir No resultado final Do trabalho Então essa é a linha Molde made Ela também tem De forma geral Essa linha também vai ter Uma absorção diferenciada Ela vai ser um pouco mais lenta E ela vai fazer com que os pigmentos Da tinta permaneçam Mais na parte superior Isso por conta Da questão da colagem Na superfície Enfim O que vai fazer Com que o teu trabalho Ele tenha Uma luminosidade Uma intensidade De cor Parecida Tanto no durante Quanto no final Ou seja Ele vai ajudar O teu trabalho De técnica úmida Seja aquarela Ou outra A não esmaecer Esmaecer é aquela coisa Você acabou de pintar Tão azulão Conforme ele seca Fica um azul mais claro É óbvio Que nesse caso Também o pigmento Da tinta vai interferir Tintas com pigmento melhor Junto com o trabalho Do papel Junto com as fibras do papel Vão proporcionar O resultado final Melhor Então a gente acabou De falar Dessa super linha Da Honey Miller O topo Direito assim Topo de linha Topo de linha Da Honey Miller Linha Molde made Disponível aqui Na nossa loja Então não deixem de vir Para Presenciar a textura Enfim Bom Finalizando Essa linha A gente vem para a linha Mais nova Da Honey Miller Lançada no ano passado Com o objetivo De criar Uma ramificação Da atuação Da Honey Miller Que é a linha Harmony A linha Harmony Foi lançada Em conjunto Com a linha Expression São papéis feitos Nos moldes tradicionais Não se não usa A questão do molde made São formas Planas O que vai diferenciar Diferenciar O alinhamento De fibras Enfim E aí ele foi lançado Ano passado Como uma proposta De um preço diferenciado Para a marca Dando a possibilidade De que as pessoas Conhecessem Porque normalmente Existia uma Uma predisposição Ao mercado De entender A Honey Miller Como uma marca Muito cara O que na verdade Aqui a gente Na loja Sempre trabalhou como Depende do ponto De vista Que você observa Você tem que considerar Principalmente O teu custo Benefício E aquilo que você quer O objetivo Que quer alcançar Mas Trabalhando no sentido De mudar Essa visão Eles lançaram A linha Harmony E a linha Expression A linha Harmony Foi lançada Em três Texturas diferentes A gente tem aqui A Hot Presset Que é um papel Prensado a quente Ou seja Para ficar bem liso Essa linha Se destacou muito Na nossa loja Principalmente Saindo inclusive Da esfera da aquarela Propriamente dita Alguns artistas Que utilizam lápis Permanente Curtiram Porque você tem Um papel de 300 gramas Com um valor Bem interessante O valor do Harmony É um valor De custo Benefício Fantástico Acho que hoje Comparando os produtos No mesmo O nível dele É um dos que tem Melhor Melhor Custo Então você tem Um papel Liso Que desgasta Menos o lápis Por ele ser liso Porque quando você Trabalha com lápis Uma textura Muito rugosa Você vai fazer Quase com um sistema De lixa No lápis Então você vai Desgastar um lápis Muito rápido Imagina se eu já Um carandache Ou um karate Todo cuidado É pouco Porque esse é um lápis Top Mas com um custo Alto Então ele tem sido Muito procurado Também Por artistas Do lápis De cor Aí a gente Vem Para a textura Gran Turchon Ou Gran Grosso Ou Raul Aqui ele já tem Uma textura Diferenciada Ele não chega a ser Totalmente liso Então ele já tem Uma texturazinha E a gente finaliza Com o Cold Press Cold Press É porque ele é Prensado a frio Então ele já vai ter Também conhecido Cold Press Como Match Gran Fin E Gran Fino Então ele já vai ter Uma textura Bem maior Bem diferenciada O Hot Press Ele também é conhecido Como Satiné Gran Satiné Ou Gran Satinato Ok? Então essa é a linha Harmony Um excelente custo-benefício E também tamanhos variados A gente pegou aqui o A4 Para mostrar para vocês Mas tem bastante tamanho E com a possibilidade De espiral Bom Passando aqui Para o queridinho O Expression O papel que chegou Como uma possibilidade Fantástica Para algodão Pelo custo-benefício dele Ser muito interessante É um dos poucos blocos De algodão Que vem com 20 folhas Ao invés das 10 folhas Tradicionais E ele basicamente Tem o preço De um papel 100% algodão Com 10 folhas Ou seja Ele é basicamente A metade do preço Quando a gente compara O custo por folha Hoje É uma das principais vendas Um dos carros-chefes De venda da Honeymiller E assim como o Harmony Ele veio justamente Nessa possibilidade De abrir o mercado De mostrar assim Que a Honeymiller Tem papéis Que não são tão caros assim Interessante também Vale ressaltar Que hoje A gente Na loja A gente trabalha Como a gente já falou Nos outros vídeos A gente tem quase Quase a linha toda Quase a linha toda Da Honeymiller E a gente hoje Já tem a possibilidade De duas linhas Com papéis avulso Do tamanho 50x60 50x75 São eles o Leonardo E o Expression Então já estão À disposição Para vocês aqui na loja Considerando o Expression Assim como o Harmony São papéis colados Na superfície Que também fazem Com que a tinta Seja absorvida Com mais Água Seja absorvida Mais lentamente Que dá tempo De mudar Enfim Então é uma linha Muito legal Ok pessoal? Então esse foi O nosso vídeo De hoje Falando sobre a linha MoldMage A linha Harmony E a linha Expression E desde já Eu vou dar agora O código Do É... Honeymiller Do Enigma Honeymiller Que vocês acharam Que eu esqueci Mas eu não esqueci E temos surpresas Aí no próximo vídeo Fique ligado Porque não vai ser tão fácil Saber qual é o código Não Vocês vão ter que ficar ligados Bom O quarto O quarta parte Do código São os dois próximos Caracteres São P de pato B de bola Ok pessoal? P de pato B de bola Se você não sabe Do que eu estou falando Vai lá no nosso Instagram Procura O que é a Enigma Honeymiller E como você pode participar Se você já sabe Anota aí Se você perdeu algum Vê os vídeos anteriores E se você está certinho Já com tudo anotadinho Fique ligado Nos dois próximos Principalmente no último Porque tem surpresa vindo Legal pessoal? Então não deixe de seguir A gente no Instagram Facebook Twitter E nosso canal do Youtube E continue acompanhando aqui Em breve sai o nosso Quinto vídeo da semana Honeymiller Valeu pessoal? Lembrando sempre Que a papelaria Botafogo Tem quase tudo Valeu pessoal